O grupo não está presente? 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 Bom dia pessoal. Boa tarde. Então, a nossa equipe se encontrou, porque a gente não tinha uma equipe definida, nós chegamos, nos conhecemos e começamos a fazer o jogo juntos. O nosso jogo pegou três modalidades, quer dizer, uma modalidade da paralisia, que é o triáfono. Daí, nessas três, nós fizemos três fases. Uma seria a corrida, a corrida de bicicleta e cadeira de rodas e o nado. Nessas três, até o final que nós conseguimos, foram duas apenas. A ideia do jogo em si seria um render, onde o personagem tem que desviar de obstáculos, sendo o som utilizado para deficientes visuais, para poder identificar os alvos dos obstáculos. Então, daí, na fase da corrida, por exemplo, essa aqui, vai estar aqui, para eles identificarem quando eles têm que pular, os deficientes visuais, o som específico para o obstáculo vai aumentando à medida que vai se aproximando. Daí, quando ele está bem próximo, ao ponto de que ele já pode pular, ele recebe um som diferente para identificar que ele tem que pular naquele momento. Então, nessa fase, seria dessa forma que ele identifica que ele tem que pular. A gente não conseguiu colocar os sons, porque deu uma incompatibilidade de formato, no construtivo que a gente vai tentar resolver, mas a ideia é que ele tem um botão só no jogo, então, para pessoas com baixa mobilidade, não importa se elas conseguem ou não clicar, porque ela pode clicar em qualquer lugar da tela, independente de quantos toques ela der, ele lê. E na fase da bicicleta também é só, tipo, swipe para um lado e swipe para o outro, então não tem muito controle. Ah, e os sons a gente não colocou, mas a ideia é que eles sejam, a gente chama de um fake 3D, né, que é baseado no que o personagem está ouvindo. Então, daí, para a pessoa que não enxerga o gráfico, ela consegue jogar do mesmo jeito. E é isso. Muito bem! Aplausos 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 Muito bem, vamos dando continuidade aqui. O próximo grupo...